um animal conhecido como cobra de duas cabeças saindo aqui do buraco na parede na verdade não é uma cobra e nem possui duas cabeças se trata aqui de um réptil foi esse animal já tido como um anfíbio porém agora a comunidade científica já o classificou como um réptil e é isso galera espero que curta e aí